Carolina, você apresentou aqui um programa que está usando ciência comportamental para melhorar a eficiência, especialmente da educação financeira do Bolsa Família. Explica um pouquinho por que foi necessário fazer essa mudança e em que consiste a mudança na maneira de abordar esse tipo de programa. Bem, quando nós fizemos uma primeira intervenção na parte de educação financeira para famílias do Bolsa, nós notamos que nós fracassamos na abordagem, porque nós não estávamos olhando para o cidadão. Nós não olhamos o problema do cidadão, nós olhamos o nosso problema. Nós não entendemos o comportamento dele, os conceitos que ele vivenciava na tomada de decisão financeira. Você falou que tinha um certo achismo na definição da política. Exatamente, porque a gente não perguntou para ele, a gente não entendeu por que ele decidia daquela forma. A gente achava que sabia. Então, a partir do momento em que a gente acha que entende o comportamento, a gente define uma série de estratégias. Eu brinco dizendo que é igual quando você vai dar conselho para alguém que você não vive a vida da pessoa, então você fala-se uma coisa que você não sente, você não percebe a realidade. Então, a partir do momento em que a gente viu que a primeira abordagem deu errado e que existiam tomadas de decisão financeira que estavam associadas ao comportamento, a capacidade dela pensar, raciocinar e se conectar, a gente decidiu fazer essa abordagem da ciência comportamental. Vocês chegaram a verificar problemas nessas famílias? Ou seja, elas ficaram mais endividadas ainda quando tiveram esse contato com o mundo financeiro? Foi isso? Exatamente. Quando nós começamos um processo de oferta da inclusão bancária em 2008, 2009, nós demos a oportunidade dela abrir a conta. Não que não existisse, o sistema financeiro já estava preparado para a abertura de conta de qualquer cidadão, mas nós incentivamos isso. A partir desse incentivo, nós observamos que elas estavam sendo lançadas no universo que elas não conheciam os conceitos, elas não entendiam um conceito simples como cheque especial. Então, elas achavam que aquele dinheiro era dela, então elas começaram a se endividar. Como todos nós que temos conta em banco, elas foram alvo de um plano de metas interno do banco, então serviços financeiros que não eram adequados a elas, estavam sendo vendidos a elas. E nós percebemos, então, que era o momento de empoderar essas famílias a partir da informação da educação financeira. E o que a partir disso o MDS passou a fazer? Bem, a partir desse ano, então, nós estamos já implantando o projeto, começamos há quatro anos, participamos da realidade das famílias, desenhamos os protótipos junto com essas famílias e também com as prefeituras, estivemos com centenas de pessoas, milhares de pessoas, mais de 1.500 pessoas desenvolvendo essas soluções. E a partir de fevereiro do ano que vem, nós vamos começar a executar numa perspectiva de chegar ao final do ano com 100 mil famílias beneficiárias já em contato com essas oficinas de educação financeira. A equipe foi conhecer efetivamente como essas pessoas vivem, pensam, tomam decisões. Exatamente. Nós, eu digo que praticamente nós moramos com 80 famílias para entender o comportamento e a tomada de decisão delas, entender quais eram os padrões dela, o que motivava, os propósitos dela na maneira que ela se relacionava com o dinheiro. Porque o dinheiro não era o principal. Na verdade, as emoções, o contexto social e familiar é que motivava ela nessa decisão. Dá uma ideia dos ajustes, então, que vocês fizeram e estão propondo e já testaram, pelo que eu entendi. Por exemplo, parece simples, mas na hora que a gente foi fazer um mapa financeiro das despesas delas, nós não reconhecemos uma despesa que para essas famílias era essencial, que era o dízimo. Então, quando nós levamos o primeiro protótipo, elas falaram, mas aqui não tem um espaço para o dízimo. Preciso que você coloque isso, porque isso é um custo meu. E colocamos isso. Depois, nós tínhamos colocado um único cofre. E percebemos que, ao longo do processo, elas começaram a rasgar o cofre quando elas tinham uma emergência. Então, bem, a solução tinha que evoluir. E nós saímos de um cofre para três cofres. Sendo que os dois dos cofres, ela pode abrir para retirar o dinheiro, porque é para uma emergência, um gasto do dia a dia, um gasto que acabou. E o cofre dos sonhos é um cofre onde ela não mexe e ela tem uma data para abrir, digamos. E o que vocês conseguiram verificar na prática com esse tipo de alteração? Bem, o que nos deixou muito felizes foi que, apesar das pessoas acharem um pouco diferente, as famílias de baixa renda conseguem fazer poupança. E uma poupança que não necessariamente é bancarizada. Então, a gente viu que elas conseguiram aumentar a capacidade de fazer poupança em quase 100%. Elas conseguiram financiar as próprias emergências. Então, de repente, uma criança quebra um dente, precisa comprar um óculos. Uma coisa que ela não tem controle, elas passaram a financiar as próprias emergências ao invés de se endividar. Isso era excelente. Então, ela não precisava adquirir uma nova dívida. E um dos impactos para nós que foi o melhor de todos, que ela aumentou três vezes a capacidade dela de ter poupança de outras formas. Então, às vezes ela comprava uma galinha que ia gerar uma renda, mas ela ia construindo patrimônio, que é uma poupança informal para nós. E fora que o letramento financeiro foi também, a gente chegou quase a 100% de mudança no comportamento. Então, a partir do momento que a gente sabe que ela tem aquele conceito da educação financeira, aqueles conceitos financeiros consolidados dentro dela, ela vai poder se relacionar com o sistema financeiro, com mais conhecimento, mais capacidade de tomar melhores decisões. O que acontece, então, a partir de fevereiro? A partir de fevereiro, nós já vamos começar, vamos lançar, de fato, o programa com iniciativas em todo o país. Vamos estar em todos os estados brasileiros, executar treinamentos com os municípios, para depois os municípios começarem a executar as oficinas com as famílias. Então, a nossa meta é que até o final do ano a gente alcance 100 mil mulheres beneficiárias do Bolsa Família. Obrigado.